Oi, X-Gala. Onde a gente estamos aqui? Nós estamos só eu ou não? Raaaaaaaaaaa! Que lauchez! Você lembra daqui também? Será que eu sei que está muito bom? Ou não? Olha, eu sou o anime! Sou amiga de alamedes. Toma! Você que vai tomar lenha birra. Toma lenha birra! Tá tudo com o Sul, Lá, não! Não! Tô amando com o Shopping. Cadê outra coisa? O Ufo Tólico. Olha lá, ele! Estou falando aqui! Nossa Senhora! O que está acontecendo aqui? Não é mensal? Toma! Eu vou atrás! Pim! Pim! Olá, você tá na TV ou não? O que que tá aqui? Eu vou derrotar aqui, Leguimeno. O seu sonho vai ser realizado. Toma. Vou matar Leguimeno. Em breve, 50 e 61.